Vamos fazer um versinho agora, o pessoal que trabalha nas obras, os pedreiros, tá? O pessoal que trabalha nas obras, pedreiro aí, pedreiro, servente, tá? Então o verso é direcionado a essa classe profissional que não tem folga. É a turma dos pedreiros! Hoje eu vou chegar na obra, vou dispensar o marcineiro Pegue a colher, o plume, faça um vero, sou parceiro Esta classe profissional que trabalha o dia inteiro O meu respeito e carinho, vai o humilde versinho para todos os pedreiros Atenção, amigo pedreiro E o meu verso inteligente Que para erguer uma obra eu tenho que encher de gente Pra meter a mão no colher tem que ser bem competente E digo para os meus parceiros Ao lado de um bom pedreiro Sempre tem um bom servente Eu sei que o serviço é bruto No inverno ou no calorão Pra sustentar tua família Sempre dê colher na mão Os meus amigos pedreiros De norte a sul de nação E a minha trova não falha É a turma que mais trabalha Dentro de uma construção A profissão de vocês Luta pra ganhar dinheiro Mais importante que arquiteto E muito mais do que engenheiro Pra casa, o apartamento Até pra fossa de banheiro Eu quero dizer então Não é de uma construção Aonde não tem pedreiro É uma profissão antiga Que eu acho uma maravilha Pra sustentar o teu filho E pra sustentar a tua filha Que trabalha um dia inteiro E sem sair da trilha Boa noite meus pedreiros Deus abençoe os parceiros E também sua família Aos pedreiros